O Leandro aproveitou, daí a Adriana também aproveitou, mas graças a Deus pela maminha no forno ontem, que estava muito boa, ainda estava ótimo. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer poder partilhar a palavra. A Neuza vai ter algumas dificuldades, se fosse a Paula ela ficava bem mais aflita, porque eu falo bem rápido, mas a Neuza entende o meu sotaque. Então, eu sei que vocês têm conversado sobre a necessidade de nós, como filhos de Deus, sermos luz, de brilharmos Jesus, sei que têm falado sobre isso, e hoje eu quero falar sobre quando a luz de Jesus deixa de ser visível em nós, quando a luz de Jesus deixa de brilhar por meio de nós. O problema não está com Jesus, obviamente, o problema está connosco. E a nossa passagem está em Mateus 22, ok? Mateus 22. Mateus 22. E antes de lermos, só dizer que nos versículos, e podem ir olhando aí para o contexto da Bíblia, para quem tem Bíblia, nos versículos que antecedem a nossa passagem, houve um embate entre os adversários de Jesus, que são os líderes religiosos, que procuravam sempre descredibilizar Jesus publicamente, ok? Eles sentiam-se ameaçados pela pessoa de Jesus, e então eles procuravam descredibilizar Jesus publicamente. Isto porque Jesus foi-lhes mostrando, de várias formas, que eles não estavam a dar importância às coisas que tinham, de facto, importância. E os líderes religiosos deviam ser aqueles que, acima de tudo, acima de todos, deviam ser inspiração, deviam ser modelo de como amar a Deus e de como amar ao próximo com todo o seu coração, ok? Eles deviam ser aqueles para os quais toda a gente olhava e dizer, é assim que se vive a vida cristã. E neste momento que nós estamos aqui, Jesus está em Jerusalém, é a última semana da vida dele antes da crucificação e da ressurreição, Jesus tinha ido a Jerusalém, Jesus entrou em Jerusalém aclamado por uma multidão de gente, tanto uma multidão que estava já em Jerusalém, quanto uma multidão que o acompanhou desde lá da Galileia, porque havia esta expectativa que Jesus fosse o Messias que iria libertar Israel, do povo humano, e devolver a glória nacional a Deus. Então havia esta expectativa patriótica, nacionalista, em relação à pessoa de Jesus. e quando ele entra, as pessoas aclamam. Agora, na cabeça das pessoas que esperavam um libertador político, eles pensariam que se calhar o primeiro lugar a que Jesus iria em Jerusalém seria ou a guarnição romana, para pôr os romanos dali para fora, ou então para o palácio de Pilatos, que era o governador. Mas Jesus não faz isso. Para onde é que Jesus vai em primeiro lugar assim que ele chega a Jerusalém? Para o templo. Jesus vai para o templo. Isto mostra que a agenda de Jesus não está ligada a questões políticas, mas está ligada na adoração do povo a Deus. E foi isso que Jesus veio fazer, Jesus veio restaurar-se à adoração que não existia. E é isso que Jesus vai mostrar quando ele entra no templo. Jesus está naquele episódio que nós conhecemos, ou que a maior parte de nós conhece bastante bem, quando ele expulsa os cambistas, quando ele expulsa os vendedores que estão ali no templo. Isto porque havia todo um esquema financeiro montado para benefício dos religiosos e dos comerciantes. Isto porque no pátio onde aconteciam estes negócios, este pátio era alugado pelos sacerdotes, aos comerciantes e havia um sistema de lucro montado em cima da fé das pessoas. Onde é que nós já ouvimos isto? Em muitos lugares. Então isto não é de agora, isto já acontecia desde lá e Jesus vai ser fortemente crítico em relação a isto. E Jesus vai também falar que a adoração a Deus não é apenas para um povo exclusivo. Isto porquê? Porque os gentios, os não-judeus, tinham que ficar circunstritos apenas ao pátio dos gentios. Não podiam entrar no templo propriamente dito. E Jesus vai trazer-lhes uma passagem do Antigo Testamento, de um dos profetas do Antigo Testamento, e dizer que aquela é a casa de oração para todos os povos. Então estava a ser feita discriminação racial, e não só estava a ser feita discriminação racial, mas também discriminação em função da saúde. Isto porquê? Porque os aleijados não estavam a poder entrar no templo para adorar a Deus. E isto não é instituição do Antigo Testamento por parte de Deus. Isto foi instituições posteriores por parte de religiosos como este que Jesus encara aqui. E então o que é que Jesus vai fazer quando Ele está no templo? Jesus vai curar estas pessoas para quê? Para restaurá-las também à adoração. Ou seja, tudo o que Jesus faz ali no templo é para restaurar o povo à adoração. E a seguir Jesus vai embora, vai para casa, para a casa de Marta, Maria e Lázaro. E no dia a seguir Ele volta para Jerusalém novamente, Ele vai todos os dias a Jerusalém. E Ele tem um encontro muito sui generis. Ele conversa com uma árvore. Conversa com uma figueira. E nessa conversa que Ele tem com a figueira, Jesus vai demonstrar a sua frustração por chegar ao pé dessa figueira que prometia tanto e que não deu nada. Estava cheia de folhas, mas frutos não tinha. Agora, Jesus era daquela região. E Ele sabia que aquela não era época de dar figo. No entanto, Jesus quer tirar-lhes uma lição dali. É que, embora não sendo a altura dos figos estarem maduros, era a altura da figueira já ter os primeiros figos. E se ela não tinha os primeiros figos naquela altura, isto porque as figueiras dão duas safras no ano, se não tivesse a primeira safra, significaria que não teria a segunda safra. Então, era uma árvore com aparência de fruto, mas sem fruto. E isto é uma imagem perfeita daquilo que estava a acontecer com Israel, com aquele templo, aparência, movimento, porque Jerusalém estava cheia de gente, milhões de pessoas estavam em Jerusalém, barulho, animais que iam ser sacrificados, aparência de adoração, mas não passava disso mesmo, de aparência. E Jesus, então, critica isso. A fachada que é todo aquele sistema religioso que não tem essência de adoração. Então, Jesus depois vai ser alvo de pessoas que vão ter com ele, dos líderes religiosos, que vão tentar descredibilizá-lo. E aí, Jesus vai dizer, vocês têm falhado naquilo que é a vossa responsabilidade. Vocês não têm sido os líderes que este povo precisa. E por causa disso, o reino será tirado de vós, as bênçãos do reino vos serão tiradas, os favores do reino vos serão tirados, e será dado ao outro povo. Jesus conta aí três parábolas, em que os maus da fita são sempre eles. E por isso eles vão ficar com pó, como nós dizemos em português de Portugal, não sei se no Brasil essa expressão existe, vão ficar com pó de Jesus, mais ainda. E aquilo que nós vamos ver hoje, a passagem que nós vamos ver hoje, é exatamente fruto dessa ira, desse ódio que os líderes religiosos já têm para com Jesus. Ok? Então, eu estive a dar este contexto para que a nossa passagem ganhe muito mais força. Tá? Então, vamos lá. Mateus 22, 15 a 22. Se alguém me pudesse trazer com a pindade, eu adoraria-se em mim mesmo. Então, versículo 15. Então os fariseus retiraram-se e decidiram entre si como apanhariam em alguma palavra. E enviaram-nos seus discípulos, juntamente com os herudianos, para dizer, Mestre, sabemos que és verdadeiro. Ensinas o caminho de Deus segundo a verdade e não deixas que ninguém te influencie. Pois não consideras a aparência dos homens. Diz-nos, pois, o que te parece? É correto pagar imposto a César ou não? Percebendo a maldade deles, Jesus respondeu, Hipócritas, por que me colocam à prova? Mostraem-me a moeda do tributo e trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou, de quem são estas imagens e inscrição? Eles responderam, de César. Então lhes disse, Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e deixando-o retirados. Esta é uma passagem que é conhecida especialmente pela expressão Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Obrigado. Então, como eu disse há pouco, os líderes religiosos devem ter saído da última conversa com Jesus completamente atravessados. E eles estavam absolutamente furiosos. Então agora o plano era apanhar Jesus num movimento infalso de maneira a que pudessem acusar Jesus dentro das autoridades. Agora não era só descredibilizar Jesus publicamente. Agora era ver se Jesus fazia ou dizia alguma coisa que pudesse ser levada a tribunal para que ele fosse eliminado. Esse era o objetivo. E no texto de hoje não são eles que vão. Isto muitas vezes é o que as pessoas mais fazem. Não querem ser elas próprias a fazer o trabalho sujo e enviam outros que façam o trabalho sujo por elas. E é isso que vai acontecer aqui. Eles enviam os discípulos deles. Os fariseus vão enviar os discípulos deles e vai-se juntar a esse grupo de discípulos dos fariseus uma comitiva diferente, inesperada, que ninguém esperaria ver junto com os fariseus. Eles não cedavam. Os erudianos. Os erudianos. Por um lado temos os fariseus nacionalistas, ferrenhos, queriam ver a glória de Israel devolvida, os tempos de Moisés restaurados, a lei, toda a gente a viver, os romanos ali para fora, que Israel fosse libertado quando foi liberto do Egito. Eles queriam ver isso outra vez. Do outro lado temos os politicamente corretos, aqueles que gostavam de ter poder político, social, gostavam de ter influência, os erudianos. Eles estavam ligados a Herodes. Eles criam o poder cultural, a influência política que isso lhes dava, associados a Roma. Então, eles não cedavam normalmente. só que o que aconteceu e que acontece muitas vezes é que quando existe um inimigo maior, juntamos-nos aos nossos outros inimigos, já que eles têm esse mesmo inimigo em comum. E é isso que acontece aqui. Eles têm um inimigo maior em comum que eles querem os dois eliminar e por isso eles vão se juntar. O ódio deles foi maior do que as diferenças entre eles. e isso só para ver o quão transtornados eles estavam com Jesus, o quão eles endureceram, porque Jesus nas parábolas que Ele contou, Ele falou deles, Ele revelou o coração deles, Ele mostrou as intenções deles, Ele mostrou, inclusive, que eles iam querer matá-lo. E se Jesus chegasse aqui esta noite e revelasse as piores intenções do nosso coração, acho que a maior parte de nós ia se frustrar, se mostrou em terra e aclamar por misericórdia e por perdão. Mas estes homens endurecem ainda mais o coração e querem eliminar Jesus. Os dois grupos queriam-se ver livres de Jesus. Por um lado temos os religiosos que fingiam viver para Deus, mas só fingiam. Eles eram ouvidos, eles eram seguidos pelas pessoas à sua volta. Eles tinham influência sobre as pessoas. Por outro lado, temos aqueles que não queriam saber das coisas de Deus, mas que também tinham um estatuto social e político do qual não queriam abrir mão. E os dois grupos sentem-se ameaçados por Jesus. Porquê? Por um lado, os fariseus, os líderes religiosos, sentem-se ameaçados porque Jesus estava a ser mais ouvido, as pessoas estavam a dizer uau, ninguém prega como este homem, este homem prega como uma autoridade que nós nunca ouvimos. E as pessoas estavam aos milhares a seguir Jesus. Então, estavam a ver que estavam a perder influência. Por outro lado, o outro grupo estava a ver que aquele estava a ser visto por parte das pessoas como o libertador político de Israel. O Messias prometido queria libertar Israel. Então, era uma ameaça também para o poder político deles. Então, temos dois grupos que se sentem ameaçados pela pessoa de Jesus por causa da influência que ele está a ter junto das pessoas. Então, eles aproximam-se de Jesus da mesma forma que todas as pessoas mal intencionadas se aproximam das outras. Com bajulação. Com elogios. E eles chegam perto de Jesus e dizem-lhe, mestre, tu ensinas como mais ninguém ensina. Ensinas como mais ninguém ensina. E tu não tens problema com quem está à tua frente, tu dizes a verdade, custa o que custar. É isto que eles dizem. Agora, o ponto interessante aqui, vejam só, é que eles dizem, tu ensinas a verdade, tu ensinas os caminhos de Deus, tu ensinas aquilo que é justo. Eles reconhecem que aquilo que Jesus tem ensinado é verdadeiro. Todo o tempo eles sabem que aquilo que Jesus está a dizer é verdade. O problema não é eles saberem o que é verdade, o problema é que eles não querem seguir a verdade. Isto são coisas muito diferentes. já vamos falar sobre isso melhor. Depois então eles passam uma pergunta, uma pergunta delicadíssima que podia trazer problemas enormíssimos a Jesus. Eles perguntam se está certo ou não pagar impostos a César. E a pergunta foi com maldade. A pergunta não foi inocente, ah, Jesus, eles pagaram ou não? Não, a pergunta tinha uma segunda intenção por trás, a pergunta tinha rasteiro. Mas Jesus percebe-se. Agora, porquê que esta pergunta pode trazer problemas para Jesus? Porquê? Porque eles estavam a colocar-se face a face, ou estavam a contrapor dentro de Jesus, por um lado, a submissão a Roma, ou então o fervor nacionalista messiânico. Por um lado, submeter-se a Roma, por um lado, a expectativa da libertação de Israel em relação a Roma. Eles achavam que Jesus, estando a ser aclamado pela multidão como sendo este Messias libertador, que Jesus fosse dizer não, não paguem impostos, não paguem mais impostos a Roma, nós vamos tirar os romanos daqui para fora. Eles estavam à espera que Jesus fosse responder isto. E se Jesus respondesse isto, o que é que os erudianos iam fazer? Iam esfregar as mãos, iam pegar na informação, iam ter dentro das autoridades, iam dizer, olha, está aqui quem anda a promover o não pagamento dos impostos, em submissão a Roma, traição a Roma. Jesus era preso imediatamente. Por outro lado, se Jesus dissesse, sim, paguem impostos a Roma, o que é que poderia acontecer? Toda a popularidade construída em torno dele, a partir dessa expectativa messiânica, junto do povo, iria cair. Ok? Então os fariseus devem ter pensado, vamos ganhar de qualquer forma, vamos ganhar de qualquer jeito. Jesus vai ficar descriminalizado, ou ele fica descriminalizado, ou então ele vai preso. Nós vamos ganhar. só que, mais uma vez, Jesus apanha-os de uma forma absolutamente memorável. Em primeiro lugar, Jesus chama-os de hipócritas, ok? Jesus não tem papas na língua, nenhum. Ele diz, vocês são hipócritas. Quer dizer, vocês vêm aqui com elogios, mas as vossas intenções são completamente maldosas. Jesus sabe qual era a intenção deles. Aproximaram-se a ele com aparência de humildade, com aparência de crescimento, o facto de saber as coisas, mas era tudo perverso e falso. Jesus demonstra que eles eram hipócritas, não só por esta afirmação que ele faz, mas por aquilo que ele vai fazer a seguir. E o que é que ele faz? Jesus pede uma moeda. Tragam-me aqui uma moeda. Mas não é uma moeda qualquer que Jesus pede. Jesus pede o denário, a moeda que era utilizada para se pagar imposto. O denário era a moeda que era utilizada para pagar imposto, tanto na Palestina como noutros lugares do Império. E o judeu tinha um problema com esta moeda. O judeu, patriota, nacionalista, aquele que cantava o hino com a mão no peito, não gostaria nunca de dar como moeda destas. Ele andaria com ela porque só com essa moeda ele poderia pagar imposto, mas era só por causa disso. Mas ele evitaria essa moeda. Porquê é que ele evitaria esta moeda? Por causa daquilo que estava acolhado na moeda. O que é que estava acolhado na moeda? A cara do imprador. Mas também tinha lá uma inscrição. Que inscrição era essa? Tiberio César, filho do divino Augusto. Isto para o judeu é uma aberração, é uma blasfémia, uma quebra do segundo mandamento. E tu primeiro também. Não farás imagem de escultura de nada no céu nem na terra para adoração. E era isso que estava a acontecer ali. Porquê? Porque o imperador romano era visto como divino, como um Deus. Tanto que foram construídos vários templos em que as pessoas no império deveriam adorar-se o imperador romano. Então o imperador devia ser adorado como um Deus. Era considerado divino. Deveriam fazer sacrifícios em favor de César. Por isso um judeu verdadeiramente patriota iria tentar evitar ao máximo essa moeda. No entanto, se imediatamente lhe deram uma moeda o que é que isso dizia daqueles que estavam ao pé de Jesus? Porque eles tinham moedas dessas no bolso, hipócritas. Jesus pergunta então quem é a figura? César. E Jesus vai responder então à pergunta deles. A resposta de Jesus é absolutamente fantástica. Jesus diz que se a inscrição que está na moeda é de César, então sim, paguem o imposto a César. Mas Jesus não se fica por aí. Se tivesse ficado por aí, ele tinha tido problemas. Mas Jesus completa a sua resposta. Ele vai mais longe e é aí que ele vai deixar todo o mundo encurralado. Se por um lado eles deviam dar a César o que era de César, por outro eles deviam dar a Deus o que é de Deus. Então, se Jesus responde sim à pergunta mas é um sim circunscrito, um sim limitado. O imposto é devido a César mas a Deus. O que é que é devido a Deus? A moeda tem imagem de César. A vida humana tem imagem de quê? De Deus. O imposto é de César. Toda a vida para Deus. É isso que Jesus está aqui a dizer. Toda a vida. A adoração não é para um imperador. A adoração é para Deus que te criou, que te fez. Jesus está a dizer sim, podem pagar impostos mas a vossa adoração é aquele que vocês devem considerar como divino. Não é César, é Deus. É para Ele que vocês devem viver. A César o imposto a Deus toda a vida, todas as áreas da vida, todo o amor, toda a devoção, toda a entrega, todo o sacrifício. Então, os dois grupos não teriam que dizer porque por um lado o imposto ia ser pago, os irudianos iam ficar ok, nice e por outro lado os fariseus iam dizer pois é. Ele disse ao povo para adorar a Deus com todo o coração, o que é que nós podemos fazer com isto? E por isso que o texto diz que eles ficaram admirados pela resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi absolutamente brilhante e foram embora mais uma vez magistralmente derrotados. Agora, a primeira coisa que eu quero destacar aqui a partir desta passagem é algo extremamente grave e ao mesmo tempo triste. E o que é? É o facto de as pessoas muitas vezes saberem que alguma coisa é verdade e não agirem em função dessa mesma verdade. Saberem que aquilo é o que está certo saberem que aquilo é o que Deus pede saberem que aquilo vai ser o melhor para as suas próprias vidas e ainda assim temarem em não ir pelo caminho que sabem ser o melhor. e depois o que é que acontece? O que acontece é que um coração que se endurece em relação à verdade vai obrigatoriamente ter que jogar algumas coisas fora. E a primeira coisa é a própria verdade. Vai jogar fora a verdade. E depois à medida que a verdade lhe é apresentada e a verdade expõe o seu coração expõe aquilo que não está bem expõe a sujeira do seu coração a pessoa que não quer seguir a verdade ela vai começar a ganhar ressentimento amargura mágoa e ódio por quem está a expor o seu coração porque ela não quer abrir mão daquilo que ela está a ser naquele momento. É o que nós vemos com os fariseus aqui. O ponto não era a ausência da verdade em Jesus o ponto era que Jesus estava a trazer à luz o seu coração conscientemente sujo conscientemente e esta palavra faz a diferença eles queriam ser adorados pelas pessoas e é isso que Jesus vai contar lá no Sermão do Mundo eles oravam de forma que toda a gente visse e ouvisse eles davam esmola e faziam questão que toda a gente soubesse eles quando jejuavam deixavam o cabelo todo espenteado faziam cara de sofrimento quem estava a passar fome não sei quanto tempo então eles queriam ver não, estes homens aqui são os devotos estes homens aqui adoram a Deus com tudo eles queriam ser aplaudidos pelas pessoas e Jesus trouxe à luz a hipocrisia deles Jesus trouxe à luz a sujidade do coração deles mas eles quiseram manter essa postura orgulhosa e por isso tiveram que julgar fora a verdade que eles sabiam que era a verdade que Jesus estava anunciando e quem quer permanecer no seu pecado quem quer permanecer no seu erro vai ter que optar obrigatoriamente por isto vai ter que julgar fora a verdade eventualmente vai começar a nutrir sentimentos negativos de repulsa primeiro só repulsa mas depois vai começar a ter essa repulsa por amargura por ressentimento e eventualmente por ódio para com quem está a expor essa verdade do seu coração e os fariseus como não conseguiam apanhar Jesus o ódio deles foi a tal ponto em que eles não só não aceitaram a verdade isto é o que acontece muitas vezes com as pessoas também mas eles inventaram mentiras mais tarde e vamos ver qual é a mentira Lucas 23 1 e 2 não precisam de abrir escutem só e levantando-se toda a assembleia quando viram Jesus a Pilatos ok isto é fazem que Jesus está preso levam Jesus dentro de Pilatos e começaram a acusá-lo dizendo achamos este homem perturbando a nossa nação proibindo de pagar o imposto a César não foi isto que Jesus fez Jesus disse pague em César dê em César o que é de César mas como eles não conseguiram eles não só não quiseram aceitar a verdade como eles começaram a inventar mentiras e quem não quer seguir o caminho da verdade vai ter que enverdar pelo caminho da mentira é isto que o ódio faz alguém na Bíblia também completamente consumido pelo seu ódio que viu-se foi foi Saúl Saúl completamente consumido pelo seu ódio ele viu-se o reino ser tirado dele por ele não ter feito jus ao privilégio que ele tinha na sua responsabilidade de rei ok ele não foi idóneo não esteve à altura não quis seguir a voz de Deus não quis oferecer a Deus o reino foi-lhe retirado e foi dada a outra Davi e ele em vez de ter ok é a verdade eu falhei eu vou seguir Davi eu vou levar o povo que vinha comigo para seguir Davi em vez de eu fazer isso não ele o postinou e ele quis inclusive matar Davi qual foi o fim de Saúl? foi trágico suicidado e ele podia ter tido um fim completamente diferente se ele tivesse seguido a liderança de Davi mas o ódio a amargura a recusa em relação à verdade que estava dentro dos olhos dele levou-o ao suicídio alimentar a amargura no coração traz suicídio ok fechar-te por trás dos portões do orgulho de não quereres admitir de não dares o teu braço a torcer de não quereres reconhecer a verdade só vai terminar de uma forma suicídio emocional suicídio espiritual suicídio social e com o seu antograu até pode terminar numa tristeza num senso de vazio de tal forma grande que até pode ser cometido um atentado contra a própria vida suicídio se tu te moves por amargura por rancor também vais procurar sempre defeitos nos outros para quê? para que as falhas que tu sabes que tu tens possam ser na tua consciência diminuídos ao te comparar com as falhas de outras pessoas quem se recusa a ver a verdade e a seguir a verdade vai sempre procurar falhas nos outros será sempre aquela pessoa que está pronta a criticar tudo e toda a gente será aquela pessoa sempre pessimista sempre amarga para reduzir a sua consciência comparando-se com os erros dos outros então se há alguém que tem exposto o que é verdadeiro e o que é real do teu coração e isso implica mudança da tua parte isso implica matar o ego isso implica saltar por cima do orgulho não endureças o teu coração não faças isso não fuja da verdade por vezes aquilo que é pregado aqui na igreja fere o orgulho porque fere mesmo nós somos chamados a morrer para nós mesmos este é o discurso de Jesus morrermos para nós mesmos negarmos a nós mesmos nós somos chamados a amar o maior mandamento amar a Deus com toda a alma força e entendimento o segundo igual a este não a seguir a este mas igual a este porque é o outro lado da mesma moeda é amar ao próximo como a nós mesmos tanto que João diz não dá para dizer que ama a Deus que não vê se depois não ama o irmão a quem vê se diz que ama a Deus tem que amar quem está palpável à sua frente do seu lado agora amar num coração pecaminoso sempre vai implicar em morte do ego sempre vai implicar em morte do ego sempre vai implicar em sacrifício sempre vai implicar em engolir sacos sempre vai implicar em querer o bem do outro muitas vezes em detrimento do meu próprio bem abrir mão dos meus direitos para que o outro possa ser favorecido amar implica sacrifício implica facada no ego é por isso que Jesus disse que o reino de Deus é tomado por força por violência não que seja pelas obras mas exatamente pela forma como começa o sermão do monte bem-aventurados os mendigos do espírito ou seja aqueles que sabem que são nada aqueles que sabem que precisam dar uma facada no ego isso é violento morrer para si mesmo é a coisa mais violenta que nós podemos fazer e o reino de Deus só é possível ser abraçado se nós morrermos para nós mesmos se nós reconhecermos eu não consigo então analisa o teu coração se tu sabes que aquilo que tens ouvido nesta igreja se tu sabes que aquilo que tens ouvido do teu pastor e sabes que isso é o que Deus pede de ti e sendo o que Deus pede de ti é para o teu melhor e sabes que se obedeceres a isso a tua vida vai melhorar não melhorar necessariamente nas questões secundárias da vida mas nas coisas que de facto te importam que são as coisas espirituais que são os relacionamentos importantes a tua vida vai melhorar se tu sabes isso então vai atrás dessa verdade não fujas isso vai dar mais glória a Deus e vai abençoar aqueles que estão à tua volta a vida daqueles que estão à tua volta vai melhorar a 300% se tu decidires não fugir mais da verdade e só assim vais começar a brilhar um coração que se recusa a ir atrás da verdade é um coração que nunca vai brilhar e não vai obter o mandamento de ser sal e luz nunca na vida nunca na vida então não persistas no erro na luta contra o que sabes que Deus tem falado contigo tu vais desenvolver amargura vais desenvolver rancor vais desenvolver ódio vais-te afastar das pessoas que de facto demoram aquilo que é preciso mudar e é isto muitas vezes que acontece é assim que nós vemos muitas vezes pessoas da igreja a se afastarem da comunhão da igreja sabem que estão erradas não querem mudar por isso vão se afastar do contexto que sabem que traz ao de cima aquilo que elas sabem que precisam de mudar e vão-se rodear exatamente daquelas pessoas que dão palmadinhas nas costas e dizem não força faz o que o teu coração te diz faz aquilo que te faz mais feliz e é este o discurso da nossa sociedade e por isso nós vemos pessoas que são da igreja muitas vezes a começarem a se afastarem porque elas sabem que a vida que querem seguir não pode estar ligada àquilo que elas ouvem constantemente na igreja agora deixa-me dizer uma coisa se tu estás nesse ponto estás a desperdiçar tempo da tua vida estás a desperdiçar tempo da tua vida estás a perder uma vida em igreja saudável benéfica de bênção para ti de bênção para os outros estás a perder o teu bem-estar emocional quem é filho de Deus mesmo e vive conscientemente no pecado não fica bem nunca não fica bem faça a viagem as férias que fizer coma a boa comida que comer esteja com os melhores amigos que estiver nunca vai estar bem vai sentir como um peixe fora d'água quando for dormir a sua consciência vai estar pesada ele vai ter que fazer um exercício mental para pensar em tudo menos naquilo que ele sabe que o Espírito Santo lhe está a tocar isto só traz destruição por dentro emocional e depois já investe uma bênção para os outros vais se tornar um fardo para os outros só vais dar problemas para os outros se esse é o teu caso tu estás assim por um motivo e eu vou mostrar qual é esse motivo mas também é o mesmo motivo que outros de nós que não estamos a dar fruto como deveríamos e nós na nossa vida cristã podíamos dar muito mais fruto daquilo que nós damos existe um motivo e é esse motivo que eu vou falar agora Deus ao criar o ser humano ele colocou-o no jardim e era a responsabilidade do ser humano cuidar cultivar proteger do jardim das plantas dos animais e da família mas nós vemos que não é isso que acontece Adão e Eva o homem e a mulher optaram por um caminho de indiferença e de insensibilidade para com Deus é isso que nós vemos esse percurso que eles fazem eles amaram mais a si mesmos do que amaram a Deus e do que amaram um ao outro e por isso optaram para que que lhes poderia trazer mais gratificação tiraram Deus da correção e a partir daí entra o pecado no mundo e o pecado afeta todas as esferas da vida mentira ganância corrupção inveja roubo indiferença preconceito orgulho afeta desde aí toda a sociedade desde o nível mais macro até o nível mais micro desde um governo até um casamento tudo é afetado por isto por causa daquilo que aconteceu lá no Éden e basta olharmos para as notícias e olharmos para as nossas próprias casas e perceber que é assim percebermos que aquilo que fica com a mais facilidade é um rastro de destruição de lágrimas de dor de arrependimento agora rapidamente a humanidade podia ter deixado disso escrito a história já tem visto crimes hediondos serem cometidos a nível circunscrito completamente absurdos histórias horríveis que a gente ouve nos noticiários tantas vezes de um pai que mata uma filha que esquartejam a criança já ouvimos histórias destas horríveis mas também a nível mais macro onde nós já temos visto aquilo que o ser humano é capaz de fazer também como por exemplo na segunda guerra mundial e a humanidade já podia ter deixado de existir há muito tempo bastava os líderes governamentais terem carregado em certos botões que mandavam as bombas atómicas e acabavam com toda a humanidade já podia ter acontecido mas a verdade é que isso não aconteceu porquê? porque Deus de várias formas restringe a maldade do coração humano isto é aquilo que na teologia é chamado de graça comum existe a graça específica que tem a ver com a nossa salvação e existe a graça comum que é a graça que é dada por Deus a todos seja crente seja descrente a toda a gente e Deus trava então a maldade do coração do homem Deus deu por exemplo sabedoria para desenvolver ciência para desenvolver tecnologia para desenvolver medicamentos para a nossa saúde para melhorar a nossa vida Deus deu governos e autoridades civis que colocam leis para que nas nossas estradas nós não nos matemos uns aos outros embora isso já aconteça acontece quando as leis não são obedecidas então as leis na esfera da sociedade são dadas para que a humanidade possa florescer isso é uma dádiva divina o governo e a autoridade estabelecida por Deus embora tenha as suas falhas ok? então Deus dá governos Deus dá a sociedade que pune a injustiça que pune a injustiça e que celebra a justiça agora Deus também intervém diretamente no coração das pessoas por meio da consciência Deus deu consciência e Paulo fala isto na sua carta aos romanos toda a gente de qualquer cultura a parte de algumas diferenças tem noções básicas do certo e do errado naqueles que são os dois valores fundamentais da vida na Amazónia ou em Londres assassinar uma pessoa é um crime ok? então isto são valores que estão colocados por Deus na consciência das pessoas e esta é uma das provas da existência de Deus ok? e é isso que Paulo fala lá no livro aos romanos agora Deus além da consciência Deus também dá a igreja à sociedade ok? em que a igreja proclama o evangelho pessoas são transformadas e começam a crescer no amor a Deus e no amor ao próximo ao mesmo tempo por meio da igreja Deus faz trabalho social Deus faz ações de amor concretas em vida de pessoas concretas por meio dessa mesma igreja então Deus trava a maldade e Deus faz avançar a bondade por meio da sua igreja também agora o ser humano vive num mundo ok? onde o pecado está presente desde a sua casa até ao governo do seu país e nós vemos isso com facilidade isto desde Adão e Eva então um cristão é chamado a estar ativo no mundo onde se encontra ao mesmo tempo que vive a sua vida cristã não como se fossem duas realidades dicotómicas separadas mas como uma moeda com dois lados uma vida holística total completa íntegra onde a sua visão cristã afeta todas as áreas da vida e não onde a sua visão cristã o faz ficar num gueto religioso onde ele não se mistura com o mundo à sua volta na realidade de uma vida enclausurada de isolamento para se buscar uma espiritualidade longe da sociedade isso não é bíblico ok? construir mosteiros e isso isso não é bíblico porque o problema não está no afastamento da sociedade o problema está onde? Coração coração é enganoso isso porque é que é das ramíris e é por isso que nós também ouvimos das histórias mais macabras que aconteceram dentro dos próprios mosteiros ok? então a solução não é o afastamento da sociedade aliás Jesus disse não rogo que os tiros do mundo mas que os guardes que os preserves do maligno ok? então os cristãos não são chamados a se enfiarem 24 horas por dia 7 dias por semana dentro da igreja ok? portanto se o pastor Leandro tentar fazer esse convite não aceita tá bom? 24 horas por dia 7 dias por semana não é para estar na igreja ok? o cristão não é para isso o cristão vive no mundo o cristão tem que interagir com o mundo com as outras pessoas e consoante as sociedades com valores mais ou menos contrários aos de Deus o cristão procura viver a vontade de Deus da melhor forma o amor a Deus o amor ao próximo agora algumas vezes vai-se esbarrar com valores contrários com orgulho corrupção mentira injustiça traição na família na escola no trabalho e até mesmo dentro da igreja até mesmo dentro da igreja então como é que deve ser o relacionamento do cristão com a sociedade que serve como deve o cristão se relacionar com a educação com carreira profissional com dinheiro com política com entretenimento com os relacionamentos e já vão perceber o que é que isto tem a ver com a pregação parece que eu dei aqui um pulo completamente fora mas não dei tá? na altura do domínio do império romano todos os povos subjugados tinham a liberdade de ter as suas religiões ok? desde que adorassem o imperador por isso é que os cristãos vão ter muitos problemas e vão parar às arenas de Roma para serem comidos pelas bestas ok? porque eles não calculavam césar Calígula um dos imperadores um dos piores que Roma teve ele inclusive tinha a intenção de colocar no templo em Jerusalém uma estátua dele para ser adorado isso não chegou a acontecer mas foi a intenção dele estar registado nos documentos históricos então os cristãos foram perseguidos duramente no início por não quererem-se prostrar diante de César algo semelhante aconteceu com uma outra personagem do Antigo Testamento quem? Daniel Daniel na Babilónia não só Daniel mas todos os judeus que foram deportados e exilados para a Babilónia Daniel e qualquer judeu por um lado tinha Deus como o único Deus verdadeiro que deixou as instruções de como eles deveriam viver mas ao mesmo tempo viviam numa sociedade completamente adversa a estes valores ok? e a atitude de Daniel dos seus amigos Ananias, Misael e Asarias mostram exatamente o ponto da passagem de Deus é exatamente o mesmo ponto então lá eles aprenderam os costumes os jeitos de falar adquiriram os conhecimentos científicos a sabedoria babilónica exerceram cargos profissionais e cargos políticos até de grande influência ok? Daniel esteve em cargos de grande influência e quando eles foram chamados a demonstrar falta de amor a Deus o que é que eles fizeram? eles mantiveram-se vivos eles recusaram-se a comer as carnes que eram utilizadas em práticas cúlticas aos outros deuses recusaram-se e também quando foram chamados a se prostrar diante da estátua eles se recusaram também a fazer isso eles disseram ainda que nós morramos nós vamos glorificar o nosso Deus eles recusaram-se na verdade aquilo que eles fizeram foi aquilo que Jesus quer que nós entendamos por um lado nós estamos na cultura e estamos aculturados a ela e estamos inseridos nela mas ao mesmo tempo nós recusamos-nos a adorar os ídolos dessa mesma cultura e aquilo que Daniel fez e os seus amigos ao exercerem os cargos políticos os cargos profissionais ao estarem mergulhados dentro da cultura foi aquilo que Jeremias profeta que falou no início deste exílio de Israel tinha dito para eles fazer e o que é que Jeremias disse? ele disse assim empenhem-se pela prosperidade da cidade para onde vos exilei e orai ao Senhor em favor dela porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade ou seja não vivam só uma vida normal como qualquer outro babilónico lá vive mas se vocês vão estar num estrangeiro vocês vão estar numa terra que até inimiga nossa onde vocês vão ter que trabalhar e se esforçar e a palavra que está aqui é esforçar empenhar-se pela prosperidade da cidade onde vocês estão e é isso que nós vemos Daniel e os seus amigos a fazer outro exemplo disto foi José vendido pelos próprios irmãos feito escravo acusado falsamente coisas que não teve quando ele estava a trabalhar para uma outra pessoa preso depois ele chega ao maior cargo político que ele podia chegar no Egito a seguir ao faraó tornou-se governador do Egito e isto obviamente implicava muita coisa em termos de a culturação ok? e atenção que a cultura egípcia era bastante idólatra com uma multiplicidade absurda de Deus completamente contrário àquilo que José tinha aprendido dos seus pais da adoração ao único Deus verdadeiro no entanto lá está José e o que é que José faz? José não se aproveita do seu o que nós poderíamos pensar e se calhar sugerir a José é uma vez que estás nesse cargo agora vais pensar numa insurreição contra o faraó para destituir o faraó e depois para poder enfim qualquer coisa mas não o que José faz é quando o povo do Egito e os pobres à volta estão dentro de uma calamidade de passar fome ele vai dar a solução para que o povo não passe fome isto é trabalhar pela prosperidade do povo no qual ele está insurido qual é o ponto aqui? o ponto aqui é que cada coisa tem o seu devido lugar o relacionamento com as coisas desta vida com as coisas de César tem que existir ok? nós vivemos no mundo ok? nós fizemos comer nós fizemos trabalhar nós vivemos no mundo o relacionamento com as coisas de César tem de existir mas César não pode ser alvo de maior entrega e de maior sacrifício do que o reino de Deus do que o avanço do reino de Deus do que o próprio Deus na nossa vida e nós podemos seguir as coisas de César desde que elas não firam as coisas de Deus então a partir do momento em que realizar em que se servir em que se utilizar das coisas de César colidir com a vontade de Deus com a consagração com a entrega a Deus então aí somos reprovados aí está errado e aqui ligamos os pontos ou nos devotamos a Deus ou vamos nos devotar a outra coisa qualquer ou adoramos a Deus ou vamos adorar a outra coisa qualquer porque o nosso coração foi feito para adorar ok? o nosso coração foi feito para adorar agora isto não quer dizer que não há coisas boas em prol das quais nós não devemos esforçar para obtê-las trabalhar para tê-las nos esforçar por exemplo estar noivo não sei se aqui alguém está noivo ou procurar casar-se ou até mesmo estar casado é uma instituição divina ok? o casamento é uma instituição divina é para o nosso prazer para o nosso bem para a nossa satisfação é ou não é? é é para o nosso prazer para o nosso bem para a nossa satisfação é uma bênção deve ser alvo da maior entrega e devoção e sacrifício e amor da nossa vida? não se nós buscarmos com tudo de nós com toda a entrega desenfriadamente sacrificialmente o casamento uma de duas coisas vai acontecer por um lado vamos ter expectativas de felicidade de satisfação de necessidades e de desejos que nos vão levar a esmagar o outro para exigir do outro aquilo que ele nunca poderá dar porquê? porque a felicidade plena só me pode ser dada por Deus então eu não posso exigir de quem não é Deus dar-me aquilo que só Deus pode dar portanto eu não vou criar expectativas de que o casamento vai encher todas as minhas medidas vai encher muitas mas não vai encher todas por outro lado se depositamos estas esperanças e expectativas depressa vamos ficar desapontados e vamos pular fora do casamento e vamos tentar outro casamento que possa nos dar aquilo que o outro casamento não nos deu porque é porque estamos nessa busca desenfriada daquilo que o casamento não pode dar ok? o casamento pode dar muitas coisas se for um bom casamento mas não pode dar então Deus dá-nos o casamento para satisfazer várias das nossas necessidades e uma pessoa bem casada tem um ótimo privilégio em mãos mas qual é o propósito do casamento? glorificar a Deus o propósito do casamento é glorificar a Deus como é que fazemos isso? sendo gratos pelo casamento espelhando o amor sacrificial em direção ao cônjuge e amor sacrificial não é quando o outro nos traz os chocolates nos traz as flores quando o outro nos trata como nós queremos o amor sacrificial é quando dói é quando sai da pele é quando é feito com lágrimas é quando o outro nos trai é quando o outro nos fera isso é amor sacrificial foi isso que Jesus fez por nós esse amor sacrificial mesmo nós o traímos tantas vezes e quando ele morreu na cruz do calvário ele morreu sabendo todas as vezes que nós o trairíamos depois e ainda assim ele morreu por nós ainda assim ele nos elogiu nele desde antes da fundação do mundo e se isto não é amor sacrificial o que é que é amor sacrificial? então o casamento é feito para espelhar diz Paulo em Efésios capítulo 5 o relacionamento entre Cristo e a igreja é duro é duro o casamento glorificado a Deus também pela forma como educamos os nossos filhos educando os filhos para que eles amem a Deus para que eles queiram servi-lo sendo um núcleo um lugar de adoração a Deus sendo uma extensão da igreja sendo uma mini igreja uma igreja ali reunida que se reúne e eu falei disto a última vez que estive cá não vou fazer a pergunta que eu acho que vocês acho que o que eu vou fazer se vocês têm feito o culto do mestre não vou fazer essa por gozo só que eu já fiz ok então vão glorificar a Deus criando um núcleo de adoração criando filhos que são ensinados a amar a Deus não houve vidas religiosas mas a amar a Deus de dentro para fora e qual é o alvo de tudo isto? o alvo de tudo isto é ser uma montra uma vitrine para os outros ok casamento é montra casamento é vitrine casamento é para espelhar aos outros o amor de Cristo pela igreja os nossos casamentos devem servir para espelhar o amor que Jesus tem pela sua igreja uau difícil impossível mas isto é possível por meio do evangelho ok na nossa carne não é possível por meio do casamento nós glorificaremos a Deus mostrando valores aos outros de sacrifício de serviço de provisão de proteção de liderança amorosa de alegria de bondade e vamos mostrar aquilo que é o próprio Deus então o casamento é um fim em si mesmo? não o casamento é um meio para glorificar a Deus nós fomos feitos para quê? para glorificar a Deus e no ato de glorificarmos a Deus é que nós seremos o quê? felizes teremos prazer alegria que mais nada nesta vida pode dar então eu ao viver o meu casamento para a glória de Deus eu vou atingir a felicidade a do outro e a minha e vou ser uma bênção para o meu cônjuge para os meus filhos para a minha igreja para a minha sociedade então está a ser dado uma ênfase errada ao casamento se o casal vir fechado nele mesmo e às vezes muitos casais vivem fechados neles mesmos só eles e não trazem pessoas para perto pessoas destruídas pessoas acabadas pessoas sofridas pessoas doloridas que possam ver aquilo que é um casamento cristão que possam ver aquilo que é um lar onde floresce amor onde floresce bondade onde há falhas sim mas onde há também perdão onde há reconhecimento isto é transformador e é isto que Deus quer para os nossos casamentos e quando isto não acontece está-se a sacrificar a César e não está-se a sacrificar a Deus porque todos os outros casamentos aí fora vivem dessa maneira mas onde a coisa é mais declarada em relação a isto de viver para César ou para Deus é nos estudos ou trabalhem no entretenimento ok? quantos de nós não estamos dispostos a sacrificar horas esforço sono dinheiro emoções em prol dos estudos na faculdade ou em prol da nossa carreira profissional horas de sono quantas vezes não estamos dispostos a ir dormir às três quatro da manhã ou então a levantar às cinco quatro da manhã mas se fosse para vir para a igreja agora será que nós não devemos ser bons profissionais? será que nós não devemos ser excelentes naquilo que fazemos? devemos e eu insisto sempre nessa tecla lá na nossa igreja em Faro devemos procurar a excelência procurar fazer as coisas da melhor forma a questão a questão está nas prioridades a questão está enquanto começamos a colocar aquilo que é de facto importante no lugar em que não devia de estar se nós amamos a Deus faremos todas as coisas como se fosse para Deus vamos dar ao nosso melhor ok? no nosso trabalho na nossa escola na faculdade em qualquer lugar mas nunca vamos nos devotar mais a essas coisas do que ao próprio Deus então nós devemos buscar em primeiro lugar o que é de Jesus? Mateus 6.33 o reino de Deus e todas as outras coisas as outras coisas serão acrescentadas mas são as outras coisas então tu poderás ir longe nos teus estudos tu poderás ter um bom trabalho uma boa carreira profissional podes ter um lugar influente na sociedade tal como José tal como Daniel tal como o teu protestante Abraham Kuiper que foi primeiro-ministro na Holanda mas a custo de que e para que? e esta é a grande pergunta que tem que ser feita com o teu lugar de influência que tu queres alcançar com a tua carreira profissional que queres seguir o que é que tu queres alcançar e para que? e a resposta a esta pergunta vai dizer se vires para César ou se vires para Deus se estás a brilhar para Deus ou se estás a pagar o brilho que devias estar a dar como crente se vires o teu algo cargo de liderança ou a ocupação importante aos olhos da sociedade que tu exerces como político médico cientista enfim o que for como um lugar para poderes trazer ordem para trazeres harmonia para trazeres amor para trazer beleza no meio do caos que é a nossa sociedade então sim aí sim aí sim estás a glorificar a Deus para tornar a vida dos outros melhor para poderes ser generoso pelos recursos que tu recebes do teu trabalho que podem ser muitos então aí sim para fazer avançar o reino de Deus e a sua obra a igreja missões plantação de igrejas aí sim percorre esse percurso vai atrás desse trabalho mas com esta intenção mas vamos ser sinceros quando gastas aquelas horas extras no estudo no trabalho estás a pensar que podes ser o reino de as mãos de Deus ou estás a pensar em como podes te tornar alguém na vida e nós temos esta expressão eu quero ser alguém na vida quando nós estudamos quando nós trabalhamos o que é que nós estamos a pensar de fato do salário bom que tu recebes ou que tu podes vir a receber tu pensas nos outros pensas na missão ou só pensas nas coisas que nem vais levar desta vida como uma grande casa um grande carro um grande telefone um grande computador umas grandes férias o que é que tu pensas quando recebes o teu grande salário Deus pode ter colocado aí Deus colocou está porque Deus é soberano sobre todas as coisas Deus pode ter colocado aí para tu melhorares a vida das pessoas que estão à tua volta para tu abençoares a missão para tu abençoares a igreja para tu abençoares aquelas pessoas que estão carenciadas e necessitadas tu podes evitar a fome espiritual e de necessidades materiais de bastante gente com o trabalho que Deus te deu com os recursos financeiros que Deus te tem dado já pensaste nisso? ou só pensas naquilo que tu podes tirar para ti próprio? afinal sacrificas a César ou a Deus? digamos que não tenhas um trabalho tão preeminente nem nunca vais ter alguém na vida tens um trabalho super comum na caixa de supermercado a limpar as ruas enfim um trabalho super comum como a maior parte dos seres humanos que vivem nesta terra mas também podes estar a sacrificar a César em vez de estar a sacrificar a Deus será que tu vejas aquele lugar de trabalho do qual já estás absolutamente farto cansado não aguentas mais aquelas pessoas não aguentas mais aquele patrão não aguentas mais fazer o que tu fazes será que tu vejas esse lugar de trabalho dentro da ótica da soberania de Deus como lugar onde Deus te colocou para melhorares a vida das pessoas que se cruzam contigo porque se calhar as piores pessoas são aquelas que são mais necessitadas de ter um abraço de teres um ouvido de teres amor demonstrado e Deus te colocou e se calhar para isso e o pouco dinheiro que ganhas usares o estritamente necessário para ti e o resto para abençoar para ajudar Deus pode crer que tu tenhas esse trabalho comum que não te vai dar grandes luxos mas também não te vai dar grandes dores de cabeça porque às vezes quanto maior o trabalho quanto maior a responsabilidade quanto maior isso elevado está na sociedade maior as dores de cabeça maior o envolvimento emocional maior o stress maior a ansiedade maior tudo e menos disponibilidade mental física e espiritual para as coisas de Deus então Deus pode-se ter colocado nesse lugar mais básico da vida para ter disponibilidade para servir a Deus mas ainda assim o que é que tu fazes? o que nós temos que pedir e é isso que nós temos que entender a partir da oração do Pai Nosso temos que pedir o pão de cada dia o pão de cada dia o que é que é o pão de cada dia? é aquilo que é suficiente para a minha manutenção porquê? qual é o objetivo de eu ter o pão de cada dia? é eu poder ser uma resposta à primeira parte da oração que eu faço no Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus santificado glorificado elevado seja o teu nome diante de todos venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade ok? eu quero que o teu reino venha eu vou contribuir para o teu reino dá-me apenas o suficiente dá-me o pão de cada dia para eu poder viver para que eu possa me entregar para o teu reino é isto que Jesus pede é isto que Jesus quer dizer quando Ele diz buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas então o nosso trabalho aquilo que nós recebemos é para que nós possamos viver para alguma coisa maior o problema é que a vida de muitos aqui é totalmente centralizada focada no trabalho e não com o objetivo de melhorar a vida dos outros nem para contribuir para Deus mas para melhor servir a si mesmos e este é o problema agora e vamos aproximando o fim o entretenimento o entretenimento é do diabo não não é do diabo aqueles crentes Ned Flanders aqueles que veem o Simpsons sabem o crente Ned Flanders legalista que diz isto não isto sim então não é do diabo agora ficaram com uma para usar Deus quer que nós tenhamos alegria e satisfação nos pequenos prazeres da vida por isso que Deus nos deu um paladar absolutamente variado Deus podia-nos ter dado apenas a capacidade de saborear um sabor e toda a comida que comeríamos a maminha a pequenha eu não vou continuar então mas toda a comida ia ter o mesmo sabor ia ser que nem ração de gato ok então Deus não fez isso Deus deu-nos um paladar absolutamente variadíssimo e nós deliciamos com tanto prazer na comida das coisas que mais gostamos de fazer comer ok e Deus nos deu uma multiplicidade de cores também a gente podia ver tudo a preto e branco mas não nós vemos como uma diversidade de cores e contemplamos a natureza contemplamos degradeiros de cores absolutamente lindos que arrebatam o nosso coração que tiram suspiros de nós Deus nos deu essas coisas para termos prazer para desfrutarmos delas porquê? porque a vida já é tessa a vida já é dura a vida desgasta o entretenimento deve ser para quê? o entretenimento o descanso deve ser para nos renovar para nós descansarmos com o objetivo de quê? de voltar para aquelas que são as nossas responsabilidades mentalmente emocionalmente fisicamente espiritualmente renovados este é o propósito do entretenimento ou do lazer ou do descanso enfim como queiram chamar o problema é que nós vivemos numa sociedade que não se serve do entretenimento mas vive para o entretenimento vivemos numa sociedade que vive para o entretenimento nós vemos as horas o dinheiro que é gasto com todo o tipo de entretenimento videojogos de homens com 40 anos de 30 anos gastam imenso dinheiro em videojogos o futebol ok? subscrições de plataformas de filmes e séries é Netflix é HBO é Disney é tudo Amazon Prime e rios, rios, rios de dinheiro em prol do entretenimento horas e horas e horas gastas em prol do entretenimento restauração restaurantes viagens passeios desportos enfim redes sociais tanta coisa horas e horas são gastas quem é que aqui já não deixou de ler a bíblia ou de orar um dia por causa de algum tipo de entretenimento eu acredito todos nós quem já não priorizou um momento de lazer em detrimento de uma responsabilidade familiar escolar profissional ou da igreja ministerial quem já não priorizou o entretenimento de forma regular em detrimento de estar com os irmãos na reunião de oração elas estão muito cansadas no ouvir e o dinheiro mais investido em entretenimento do que ajudar pessoas carentes do que em ofertar e dizemar do que enviar para um missionário do que enviar para a plantação de igrejas e a verdade é que quanto mais atrás de entretenimento nós formos mais insanciável se torna a nossa própria forma de entretenimento vamos querer mais e o entretenimento se torna-se depois um refúgio que tira um lugar que só Deus pode ter como refúgio procuramos nos distrair e torna-se um vício para fugirmos às mazelas da vida e em certo sentido pode-se ter esse papel como eu disse mas não pode-se tirar-se o lugar de refúgio que é Deus e de outras bênçãos que Deus nos dá como a própria igreja e eu podia trazer outras coisas aqui mas a verdade é que nós não brilhamos na nossa vida nós não encontramos fruto na nossa vida que agrada a Deus pelo simples facto de nós nos andarmos a sacrificar por aquilo que não devíamos nos sacrificar e isso pode ser especialmente verdade na vida de imigrantes eu sei que esta é uma realidade aqui na igreja que muitas vezes saem do seu país em busca de uma vida melhor e nessa busca o verdadeiro alvo da vida o verdadeiro propósito da vida que é viver para o reino seja no país de origem seja no país por onde se vai por onde se emigrou não pode ser trocado por algo que embora conquistado a muito custo fique apenas para esta vida não pode ser e é isto que muitas vezes infelizmente acontece só distrai-se o nosso foco da vida é glorificar a Deus e ter prazer e satisfação nele a partir do momento em que Deus for o alvo da nossa maior devoção do nosso maior amor da nossa maior entrega dos nossos maiores sacrifícios então aí vamos ver uma verdadeira adoração amortada do nosso coração não será apenas religiosidade mas será um coração que arde intensamente por Deus que fica deslumbrado que fica maravilhado com Deus e aí vamos ser verdadeiramente felizes porque nós fomos feitos para isto e esta é a ironia das coisas é que nós corremos atrás de coisas que achamos e que a sociedade nos diz que nos vai trazer felicidade e não traz e qual é a sensação quando muitas vezes nós atingimos as coisas que achávamos que nos iam satisfazer é que corremos atrás de dentro é o que nos diz nós lá em Portugal temos um bolo uma espécie de bolo que se chama suspiro eu sei se existe no Brasil também é que ele parece uma consistência grande robusta e quando a gente vai morder o que acontece? a gente morde o ar e é isso que acontece gente é isso que acontece quantas vezes nós cristãos filhos de Deus lutamos tanto para ter determinadas coisas desta vida e quando as alcançamos só fica vazio fica tristeza fica uma falta de sentido de propósito quantas vezes isso não acontece? iludimos e achamos que as coisas desta vida podem nos fazer felizes não vão fazer o que é que tu vais dizer Jesus quando te encontrares com ele? quando tu tiveres face a face com ele olha eu dei-te este trabalho eu o fiz-te mudar de país eu dei-te prosperidade dei-te segurança dei-te conforto o que é que tu fizeste? ele deu-nos tudo ele deu-nos tudo e nós não lhe queremos dar o nosso tudo que comparado ao tudo dele não é nada isto é uma vida de mediocridade é uma vida triste nós que recebemos tanto e que damos tão pouco e sendo que a nossa verdadeira felicidade está em nós darmos tudo a Deus e ao próximo estamos a dar um tiro com o momento ao lado nós nunca viveremos um casamento tão feliz a não ser quando fizermos do alvo do nosso casamento a glória de Deus e o bem-estar do outro daí vamos encontrar a felicidade nós nunca viveremos tão realizados no nosso trabalho enquanto não usarmos esse trabalho por meio da subsistência que recebemos dele e do contexto em que estamos para ser bênção espiritual e material para os outros nós nunca ficaremos plenamente satisfeitos com os amizades e os prazeres desta vida enquanto não os usarmos na medida que devem ter para a nossa restauração para então podermos servir os outros melhor ainda uma pessoa que eu aconselhei certa vez estava radiante por ter descoberto a felicidade que é dedicar-se a servir intencionalmente aqueles que estão à sua volta e disse puxa verdade é mesmo amar a Deus e amar ao próximo é aquilo que nos enche mesmo toda a nossa alma vivemos felizes vamos dormir felizes acordamos felizes e nada substitui isso nada então tu e eu precisamos de definir as coisas na nossa vida e eu concluo com isto tudo na nossa vida deve ser em função de Deus da sua glória do seu reino do avanço da sua obra nesta terra do bem daqueles que estão à nossa volta de melhorarmos a vida daqueles que estão à nossa volta o pastor Leandro tem falado sobre isso o que é que eu posso fazer por ti o que é que eu posso fazer para te ajudar mas o problema é que nós vamos e vimos todos os dias do nosso trabalho só pensar em nós só pensar nós vamos para o trabalho já pensar em quando vamos voltar do trabalho e nós não vivemos para o outro porque estamos tão focados em nós próprios não podemos viver assim isso é uma vida triste é uma vida igual isso é que é mundanismo mundanismo não é vestir de uma certa forma ou de outra não é ouvir este estilo de música ou outro mundanismo é ter um estilo de vida assim igual a todos os outros lá fora que não se importam não amam intencionalmente isso é mundanismo então o nosso tempo os nossos bens materiais a nossa família o nosso dinheiro os nossos estudos as nossas carreiras profissionais a nossa saúde o nosso lazer as nossas emoções tudo deve ser para o reino e para o próximo tudo aí nós vamos ser verdadeiramente felizes aí nós estaremos a brilhar isso é que é brilhar por Jesus se nós nos devotarmos às outras coisas Jesus não brilha por meio de nós e é aí que vamos experimentar a infelicidade atrás de infelicidades vamos futurir quem está à nossa volta o nosso casamento vai começar a ir pelo cano o nosso trabalho vai pelo cano tudo vai pelo cano ou podemos ter muita coisa e no meio da muita coisa viver como os mais miseráveis porque nós já provámos aquilo que é o melhor que existe na vida que é Deus e andamos a comer comida dos porcos literalmente e não nos vai satisfazer muito ok vamos orar Senhor Deus obrigado pela tua palavra porque ela é tão rica Senhor obrigado pelo teu imenso amor por nós obrigado porque tu Senhor que eras Deus não te agarraste a esse direito mas tu te fizeste homem como um de nós atravessaste o cosmos tornaste-te vulnerável foste pisado esmagado destruído no nosso lugar por nossa causa deste absolutamente tudo quando nem sequer tinhas que dar nada mas tu deste e Senhor nós abraçámos recebemos isso tudo que tu tinhas para nos dar e recebemos o teu perdão recebemos a tua graça recebemos a tua salvação se somos teus e Senhor está aqui alguém que ainda não se rendeu a ti que possa perceber que não há nada nesta vida que se compara a ti àquilo que tu tens para dar e para oferecer Senhor e que possa olhar para dentro da sua vida e perceber que não consegue-se chegar a ti pelos seus próprios meios Jesus que essa pessoa que está aqui nesta noite possa te abraçar com tudo possa pedir perdão dos seus pecados e possa encontrar o maior amor da vida e Senhor aqueles de nós aqui que já provámos esse maior amor Senhor que não continuemos a cuspir na tua graça que tu nos deste para nós nos deliciarmos ao vivermos só para nós ao pensarmos só em nós ao destruirmos tudo o que está à nossa volta Senhor tu nos deste tanto e nós jogamos fora e é a nossa maior infelicidade Jesus ajuda-nos a dedicarmos tudo a ti a relacionarmos com esta vida a darmos o nosso melhor nesta vida para adorar como um meio para te adorar a ti que sejamos excelentes naquilo que nós fazemos mas apenas como um meio mas que o verdadeiro sacrifício a verdadeira entrega seja só para ti Jesus para o teu reino para a tua igreja para o avanço da tua obra no mundo e para aqueles que estão à nossa volta no nome de Jesus Amém 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 Obrigado irmãos Amém Amém